Música 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 E aí povo Beleza? Vamos aqui com mais um Crash Quase fechando Like a boss o jogo E vamos lá Música 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 Vamos para o último Warp Aqui de cima Depois a gente tem aqui de baixo Mas vamos lá Bem aqui faltam algumas gemas na primeira E na É na última e na primeira Então vamos fazer o seguinte Vamos para a última Que é a mais complicadinha Pra você pegar a gema secreta dessa Você precisa ter todas as gemas Então eu vou acelerar hoje até lá Música 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 E aqui estamos Então vamos lá Pulei nela E vocês já vão entender O porque da gente pegar todas as gemas especiais As coloridas Tomem cuidado aqui Tomem cuidado aqui Ih, fodeu Ah, bosta Filho da puta Ah, até que não é tão longe Vai Deixa eu lá pegar o Checkpoint ali na frente E vamos de novo E vamos de novo Segunda parte Segunda parte Bem, aqui a gente vai fazer o uso de todas as gemas então Mas é de parte em parte E se vocês morreram vai ter que começar tudo de novo Então tome cuidado Tenha paciência Esperem Isso Depois dessa acho que é a ultima parte Então vamos lá Vermelho Vermelho É isso mesmo Quando vocês chegarem na gema vermelha Vamos pegar a gema aqui E acabar a fase Agora vamos para a primeira fase Pegar todas as gemas Bonitinho Vamos lá Pat Caitlin Vamos lá Santi Tá Tomem cuidado com o robô Ei, teamo Chad Vou parar Que ninguém Tomem cuidado com o robô Vamos cortar aqui por fora Isso aí A gente vem e mira aqui Fica quieto Beleza Agora vamos estritas as caixas ali E aqui temos essas caixas Ligeiramente escondidas Acertem aqui E vamos para a segunda parte Pegue o checkpoint Ai Legal que o botão está travando Isso que é legal Ai Morre Cuidado aqui Beleza Destrouça as caixas normalmente Ai Quase que eu faço bosta Mas vocês falam o seguinte Não destrouça a TNT ainda Deixa eu ir lá para depois Vocês vão entender o porquê Vamos vir aqui no Bônus Bônus A Bônus A Bônus A Bônus A Bônus Quando você sobreviveu, Fidicruiscredo. Beleza. Tá bom. Vamos lá. Cuidado aqui. E venham para a gema verde. A gente vai voltar lá atrás. Comecinho. Comecinho não. Na metade da primeira parte. No finalzinho. Depois disso, claro. Deixa eu explodir. Depois vejam se sobrou alguma coisa. Porque sempre falta algo. Cuidado aqui. Esses bichos chatos aí, viu? Vai. Quase com o mu. Legal. Tá. A gente vem. Passa por aqui. Pega a gema. Ativa essa caixa. E pula para a gema de volta. Agora sim a gente vai ser transportado para a primeira parte. Mas agora nós temos essa caixa liberada. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui. Mas vai ser bem possível. Então a gente vai ser o seguinte. E rápido. Passa a rasteira ali. E pula duas vezes. E gira. Para pegar ela. Vamos voltar para a segunda parte. Vamos. Isso. Agora lembra que ela tem que ter que fazer para vocês não explodirem? Ela vai ser. Agora a gente vai ter que explodir ela. Porque antes a gente tinha aquelas duas. Caixa ali embaixo. Escondido. Não liberada para a gente. Ou você pode destruir ela antes ou depois. Você que sabe. Mas é qualquer coisa. Você pula em cima dela. Em cima da TNT que ela explode. Isso aí. A gente vem aqui. Vamos para o final da fase. Vamos pegar todas as caixas. E aí vem uma escondida. Vai. Aí. Vem aqui. Cuidado com esse último robozinho. Pega a gema aqui. Pegamos as duas. E agora sim a gente pode começar o time trio. Yeeey. Então vamos lá. Um. Dois. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Façamos o seguinte. Não. Isso aqui não. Sai. Vamos aqui para frente. E vai. Deem a volta. Filha da puta. Segundo. Tenta. Ativar. Sai de mim. Não. Estou muito perto. Agora está muito longe. Tentando perder a máscara aqui no começo. Para a gente ficar invencível ali na frente. Oh, filha de uma vaca. Morra. Ei. Ei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ele deu A gente vem pra cá Pula aqui E continua Ah, 21, 22, droga Perdi muito tempo ali atrás Mas vamos lá Toma cuidado aqui Ih, vem aqui e já gira A gente vai correr que nem um louco Põe ele ali como se fosse uma plataforma Não como se fosse uma caixa normal Porque se você pular E você clicar, você pode cair direto Então tome cuidado Finge que ela é uma plataforma A gente pega o finalzinho aqui E acabamos ela Nada tão complicadinho É só treinar um pouquinho qualquer coisa Que vocês conseguem Vamos lá 22 E aí Galerinha, beleza? Bem, o vídeo do Warp 5 ficou Grandinho também E vai ser lançado em duas partes E vamos terminar Daqui a alguns vídeos Do jogo Like a Boss Então Até o próximo aí Tchau, tchau